Às vezes eu escuto vozes e quando eu menos percebo parece que tá dentro de mim, cara, e eu posso sentir isso, mano. E pouco a pouco esse lado nintendista maldito vai me consumindo. Tá começando a Hashtag 7, novo item do U Colecionador! Bom, galerinha, apresento pra vocês o meu primeiro controle de Super Nintendo, NDM24, mano. Olha aí, um controle pra jogo de cavalo! Emoções fortes podemos sentir. Cara, mano, cansei, não achei mais nada de Mega e agora a gente partiu pro Super, mano. Vamos lá conhecer aqui rapidinho, esse aqui é um novo item do Colecionador, vai sair vídeo desse aqui, né? Mas em breve, muito em breve, vou tá abrindo, mostrando pra vocês um box emocionante do controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável, né? E existe alguma coisa que falam no meu ouvido que diz assim, cara, sai desse lado de nintendistas malditos, mano. Mas isso é mais forte, isso tá dentro de mim. E cara, esse aqui é um controle tão bizarro, mano, que ele tem muito, mas muito botão, mano. E assim que eu fizer o vídeo editar, eu vou contar toda a história, o lançamento, os jogos que foram lançados pra ele. Inclusive, né, ele é de Super Famicom, né? Eu falei Super Nintendo, mas olha, ele vem aqui, ó, dá um liga. Ele vem com um modem, cara, eu tenho um modem do Mega, mano, mas um modem do Famicom, essa daí me surpreendeu, mano. Olha aí, ó, emoções fortes podemos sentir com os cabeamentos tudinho. Uma caixinha extremamente bonita, eu peguei ele na caixa, mano. Tá dentro de quem, mano? Eita, cuzão, eu arranhei a caixa aqui. Tá dentro de quem? Tá dentro de mim, né, cara? Então, muito em breve, né, um review aí desse novo controle, que esse aí, mano, eu peguei porque o controle é muito bonito. Então, ficamos assim, galerinha, se você curtiu esse quadro do novo Intu do Colecionador, que não dá tempo de eu editar tudo, são mais de 300 acessórios, mas eu vou mostrar as novidades, tudo que é de curiosidade, né, relacionada ao videogame, tem aqui no canal do Colecionador, não é só Mega, né, mas tá dentro de mim, cara, eu posso sentir isso, mano. Então, me consuma, ficamos por aqui. Super NES, o passado é agora! Tchau, tchau, tchau!